Pois é, e depois da gente conversar com os jogadores dos barcos, no empate espetacular 3x3, nós estamos aqui com o Anderson Camar e com o Rogério, dois craques de bola, o Camar deixou sua marca, mas a marca maior hoje, a homenagem aí é o Rogério, depois ele passa pela cirurgia de coração, ele está de volta aos gramados e voltou bem. Anderson Camar, a homenagem que você leva nesse momento aí para o companheiro Rogério, você que é um dos craques do futebol piauiense, que já percorreu o Brasil. É de extrema importância, é um momento muito importante, não só na vida do Rogério, mas de todos nós, que conhece o craque do Rogério, que já desfilou pelos nossos gramados piauiense, e é um prazer muito grande estar aqui com ele, voltando aos gramados, e dizer que é um prazer, tá meu amigo, estar sempre jogando com você, do seu lado, e você merece tudo isso aqui, os pessoal que veio a brilhantar aqui, esse jogo aqui, e você merece tudo. Fica aqui o nosso agradecimento, o nosso abraço para o nosso amigo Rogério. Rogério, é um momento importante, especial na sua vida, poder estar de volta aos gramados, eu não mereço um jogo com os barcos, empate 3x3, e você poder fazer parte dessa festa. Muito bom, muito bom, eu fico muito agradecido pelas palavras do Camar, pela homenagem dos meninos aí, né, a gente passou por um problema meio que difícil aí, graças a Deus a gente superou ele, a gente está superando ainda, cada dia que passa, e uma volta aos gramados, não deu para jogar hoje, porque eu achei que não dava, o jogo estava muito puxado, mas já estou voltando aos clubes, já estou treinando, já estou correndo com bola, então isso já é uma evolução muito grande. Eu fico muito feliz por estar de volta aos gramados, estar de volta com meus caminhos, com meus colegas, os caras que eu sempre joguei junto, né, hoje a gente está, digamos que, veterano, mas é muito bom isso aqui, é muito bom, a homenagem foi muito válida, e eu fiquei muito feliz e muito agradecido de ter vindo de São João dos Patos para prestigiar essa homenagem com a minha pessoa. Rogério, a passagem do Rogério, qual os times que você jogou, Piauí e Maranhão? Eu joguei no time de Loeiras, né, mas a minha ascensão maior foi no Maranhão Atlético Clube de São Luís, né, a gente acabou disputando vários campeonatos importantes, chegamos em campeonatos importantes como a Copa do Brasil, como vice-campeão da Copa Norte e Nordeste, a gente teve uma história não muito longa, porque eu parei muito cedo, eu parei muito cedo, eu não tive a paciência de seguir com o meu grande Camar aqui, que tentou mais longe do que eu, foi mais longe do que eu, mas a gente acabou jogando um pouco mais aí, porque o Camar jogou um pouco mais do que a gente, mas a gente fica feliz pela trajetória que a gente fez durante o futebol, e aqui em Floriano, em Barão de Grajaú, a gente fez uma trajetória muito boa também, fez muitas amizades, que é o mais importante. Parabéns e que Deus possa continuar iluminando esse espaço. Valeu, obrigado, um abraço a todo mundo aí.